Elis, nenhuma reportagem do que está acontecendo no Brasil, a gente não tem nada, nada, já deveria termos, né? Está acontecendo um movimento bonito, talvez não seja legal, mas temos que registrar, né? A quantidade de pessoas no caminho do meu trabalho, ou vice-versa, sabe, parando o Brasil e por eles, para alguns é uma causa nobre, para outros é fascismo, não tem tanto nome, né? Eu tenho um a favor, eu tenho um contra, normal e tal. Eu garanto uma coisa a vocês, a Copa chegou, lamentavelmente, o pessoal vai estrear. Porque sabe quem quer vencer essa luta? Os boletos. Obrigado.